A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão já deu início à primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa 2023. Os produtores devem vacinar seu rebanho bovino e bubalino no período de 1º a 31 de maio. Nessa etapa da campanha, os animais de todas as idades devem ser imunizados. A meta da campanha deste ano é ultrapassar 95% dos rebanhos bovinos e bubalinos vacinados contra a afitosa, chegando a 100% dos animais imunizados. O Maranhão possui atualmente mais de 10 milhões e 300 mil cabeças de gado, entre bovinos e bubalinos. A campanha de vacinação se iniciou no dia 1º de maio e vai até o dia 30 de junho, onde o criador tem que vir ao escritório, comprar a vacina em uma casa de revenda e fazer a sua comprovação. Vale ressaltar que essa campanha de vacinação, a primeira etapa, é uma das campanhas mais importantes da AGED, porque o estado está agora preiteando, no mês de julho, que a AGED vai sofrer uma auditoria pelo Ministério da Agricultura, para que o Maranhão possa ser livre de febre afitosa sem a vacinação. Então, para isso, a gente pede que o criador possa vir fazer a sua comprovação aqui na AGED, e, consequentemente, a gente poder conseguir obter esse estado livre de febre afitosa sem a vacina. Quais as principais expectativas nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, a gente está na fase de divulgação da campanha. Nós estamos indo de povoado em povoado, através da divulgação do áudio que a gente tem, para que a gente possa, que os criadores tenham a ciência da campanha de vacinação, onde também, muitas das vezes, a gente pega, a gente conversa com o criador e fala da importância que essa etapa está acontecendo agora, no ano de 2023, e a importância que ela irá trazer para o estado do Maranhão e, consequentemente, para os criadores, que, consequentemente, se Deus quiser, a gente vai conseguir obter a zona livre de febre afitosa sem a vacina. É um prazo longo e, portanto, não há desculpas de boa parte dos criadores para não realizar o processo. Justamente. Então, a GED, pensando nisso, já fez as buscas, através dos escritórios, perguntando quais os municípios que foram atingidos pelas enchentes das chuvas, consequentemente, para já preitear, se, na verdade, se atentar para que ocorra uma prorrogação da campanha. Mas isso ainda não é oficial, então nós estamos ainda na fase inicial da campanha. A gente espera que o criador possa vir ao escritório e, consequentemente, fazer a sua comprovação da vacinação.